Pra quem tá curioso pra saber que aplicativo é esse, Clubhouse, vou mostrar pra vocês. O Elon Musk, e ela ficou meio que, deu uma confusão no público, porque os papéis de uma empresa que tem o mesmo nome, um nome muito parecido, Clubhouse também, ela acabou subindo os papéis por conta de uma citação do Elon Musk do aplicativo Clubhouse. Então, olha aqui. Aqui você pode encontrar, dentro da plataforma, conversas em áudio, salas virtuais, que você pode conversar em áudio. É muito interessante você ter acesso a grandes players do mercado. Inclusive, eu vou mostrar pra vocês alguns áudios aqui. Pra quem não tem a plataforma, isso consegue entrar por convite e só por iPhone, já pode ter um gostinho e saber um pouquinho do que se trata essa plataforma que tá sendo tão falada, essa rede social tão falada do momento, tá? Então, a Clubhouse, eu vou entrar aqui pra vocês observarem. Não pode gravar o áudio muito, né? Pelas normas, não pode. Mas eu vou tentar gravar pra vocês aqui, pra vocês verem uma conversa que tá tendo, inclusive, de plays do marketing digital agora. Então, eu vou entrar aqui. Só mostrar pra vocês o meu perfil, tá? Aqui é Gleiciane Gomes. Então, se você já gostou aí dessa indicação aí do... Eu tô te mostrando o que é a plataforma. Todo mundo curioso, já deixa um like nesse vídeo. Mas vamos lá. Aqui você tem informações das atividades que estão acontecendo. Aqui você vai ter informações, ó. Informações das salas, de salas. Aqui você vai ter mensagens. Tá demorando a entrar? Vou nem... Vou voltar aqui. Vamos lá. E aqui você pode buscar, tanto por pessoas como por clubes. Então, você pode fazer pesquisa por pessoas ou por clubes. Então, tem vários clubes aqui. E aqui eu coloquei alguns interesses que eu gosto. Então, aqui vão ter salas específicas que estão rolando nesse momento. Por exemplo, de artes. Então, eu posso entrar em algumas salas dessas aqui ou nos clubes primeiro, pra depois ver se tem alguma sala em aberto. Nesse momento, tá acontecendo uma com... Acabou, ó. Peraí, tá aqui. Tá rolando uma aqui. Club House, Modinho Oportunidade, com Felipe Molero, Felipe Grego, Pamela Duarte. Tem uma galera... Pedro Sobral. O Pedro Sobral tá aqui dentro. Vamos lá. É porque não tem visão de business. Pedro mesmo. É o Pedro. Total. E é o... E, João. Tá rolando aqui. Eu vou... Ó, a galera conversando aqui, ó. Total. E é o... E, João. É aqui a Brickin de verdade com uma marca. Você sabe que isso é crítico pra mim. Essa é a parte boa do... Você sabe que isso é crítico pra mim. Essa é a parte boa do... Porque ele tá rolando um áudio. Então, aqui, ó. Vocês viram que eu entrei dentro do aplicativo. E dentro do aplicativo tem uma sala virtual rolando, ó. Com Diego Carmona, Freestyle, Rodrigo Corrê. Grandes players do marketing digital. Tão conversando sobre, ó. Um Bino Digital. Eles colocam como se fosse um título de YouTube. Então, tem aqui, ó. Um Bino Digital. Então, Club House. Essa, ó. Tão discutindo se o Club House é uma modinha ou uma oportunidade. Então, são pessoas que a gente conhece. Nosso dia a dia. A gente tem a oportunidade de conversar com eles através da plataforma. Então, eu posso também estartar aqui uma sala virtual. Enfim, posso convidar pessoas. Mas essa é a função da plataforma. Você que quer entrar no Club House tem que encontrar uma pessoa que tem um convite. Hoje, estão liberando de dois a cinco convites por pessoa e ainda estão na versão beta. A rede social Club House já está com mais de 600 mil pessoas nesse momento acessando. E tem uma galera que está comprando iPhone só para entrar na plataforma para poder saber o que é. Porque não dá para entrar pelo Android ainda. Então, se você quer entrar, encontra alguém, algum amigo aí dos marketing digital e pede para poder ele te chamar. Você vai receber um SMS de convite. E nesse SMS, ele vai abrir lá e ele vai identificar que foi você que convidou. E ele faz o cadastro e entra na plataforma e coloca ali. Vai em busca dos players que ele quer. Segue as pessoas. Você vê que eu segui aqui já 94 pessoas. Ele já identificou que 94 pessoas da minha lista de contatos já estavam no Club House. E eu já adicionei. Ainda não tive nenhum. Acabei de me cadastrar. Então, não tive nenhuma pessoa que me seguiu ainda. Mas aí dá para vocês terem noção de como é que vai ser essa plataforma bem interessante para você ter acesso. Principalmente pessoas que não têm acesso a grandes cursos caros, mentorias. Aqui é uma boa oportunidade de você buscar no Club House uma interação com grandes players do marketing digital ou do setor que você deseja. Não é só marketing digital. No meu caso, é marketing digital e vendas. Mas você pode, dentro da plataforma, buscar interesses. Tem vários interesses. Tem de tudo que você imaginar. Então, tem desde MindFunnels. Tem tudo. Esporte. Países. Você vai poder, dentro da plataforma, quando você vai fazendo a sua configuração de perfil, você já consegue dizer quais são os interesses que mais te atraem. E depois buscar, dentro desses interesses, quais são os clubes que você quer participar e quais as pessoas que você quer acessar. Então, de repente, se o Elon Musk estiver aqui numa sala, você pode ir lá em Elon Musk e escutar o que o Elon Musk está falando e, de repente, até conversar dentro da sala. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Mas não deixe de deixar esse like, deixar um comentário nesse vídeo, se você gostou desse meu vídeo. E meu nome é Gleiciane Gomes. Eu sou estrategista de vendas.